Tá suave, hein? Tá suave, hein? Saca da bracinha! Toma! Esse cara é ruim, hein? Tá pousado? Tá pousado na sua que você não quer treinar, caralho. Tomar no cu. Eu vou ficar grande mesmo? Tomar no cu. Vai sim, é só você querer. O cara tá na missão, hein? Pega aqui, ó. Pega essa braceta. E aí, ó. Chama, baby!